Muito bom dia! Sejam bem-vindos a bordo do nosso Embraer 195, uma aeronave 100% brasileira. Eu sou a Carolina, comissária líder deste voo. Eu e as comissárias Stephanie e Jaqueline fazemos parte da equipe do comandante Canabarro e do primeiro oficial Diego. Já fechamos as portas, portanto o seu celular e todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados. Está na hora de afivelar o cinto de segurança, retornar o encosto da sua poltrona à posição vertical, travar a sua mesinha e abrir a persiana da janela. Eu peço a sua atenção na demonstração dos procedimentos de segurança que apresentaremos a seguir. Muito obrigada e desejamos a todos uma ótima viagem. Para afivelar seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste o puxão da tira. Para soltá-lo, levante a face externa da fivela. As saídas de emergência estão assim localizadas. Duas portas à frente, duas janelas sobre a asa e duas portas atrás. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para as saídas. Em caso de despressurização, máscaras para oxigênio cairão do compartimento acima do seu assento. Imediatamente tire a máscara do suporte plástico e puxe para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque as máscaras sobre a boca e nariz e fixe-a com a tira elástica. Somente preste auxílio após ter fixado a sua. Kits de sobrevivência estão disponíveis na parte dianteira e na parte traseira da aeronave. Em caso de pouso na água, o assento de sua poltrona flutuante. Retire-o e leve-o para fora da aeronave. Na bolsão à sua frente, há um cartão de instruções de segurança. Leia-o antes da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções dos tripulantes. Obrigada. Se você precisar de assistência em inglês, por favor, deixe-nos saber. Obrigado. Se você precisar de assistência em inglês, por favor, deixe-nos em inglês. Se você precisar de assistência em inglês. Se você precisar de assistência em inglês, por favor, deixe-nos em inglês. Se você precisar de assistência em inglês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.